Alexandre, o que você pode dizer da notícia crime? Nós, obviamente, já noticiamos, publicamos o documento, já tem uma reação política bastante grande, você foi exonerado da função de superintendente, já foi comunicado oficialmente, inclusive, aqui, já foi informado, não sei se você já foi comunicado, mas a Polícia Federal já divulgou, não, ainda não, pois é, e a Polícia Federal já divulgou, olha só, o superintendente, isso aqui é notícia, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas ainda não foi comunicado da exoneração, embora a Polícia Federal tenha divulgado ontem um comunicado oficial falando da sua exoneração. De fato, nos parece muito raro, é uma situação bastante esquisita. O que você pode nos dar de mais informação sobre essa investigação? Seu pedido está aqui no STF, a gente está acompanhando para ver para quem vai à distribuição, o andamento que vai ser dado a isso. E aproveito já para mencionar que a Folha trouxe agora à tarde uma notícia que é muito preocupante. Em conversas entre os madeireiros, conversas que me parece que fazem parte da investigação original, da apreensão das madeiras, eles conversam dizendo que você, o superintendente, o delegado Alexandre de Saraiva, era o alvo a ser abatido. Quer dizer, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma organização criminosa, em que, pelo lucro, pelo dinheiro fácil, que hoje a madeira brasileira representa livre de qualquer obstáculo. Por exemplo, o Ibama, nós não contamos mais com o Ibama como uma força operacional. E sempre foi uma tradição normal a Polícia Federal e o Ibama trabalharem juntos. Nesse ponto, até voltando um pouco sobre a Operação Euterpe, que foram lá presos os 35 fiscais do Ibama, eu quero esclarecer, primeiro, o meu enorme respeito pelo Ibama. E essa operação, como tantas outras, de combate à corrupção no Ibama, elas só existiram porque servidores honestos e corajosos foram na Polícia Federal, assinaram depoimentos e botaram lá a cara para mostrar a corrupção. E, claro, tivemos o apoio e a denúncia, ela foi do deputado Carlos Mink, que iniciou esse inquérito, mas, na época, era superintendente do Ibama o Rogério Roco, que também nos apoiou. Então, o Ibama é o órgão mais importante para a preservação do meio ambiente, porque é a atividade fim do Ibama. E hoje nos faz muita falta esse apoio, que nós tivemos, por exemplo, na Operação Arquimedes, em que o Ibama, junto conosco, analisou a situação dos documentos, que o Ibama tem muito mais expertise do que nós nessa análise dos documentos do próprio Ibama, obviamente que é a atividade fim deles, eles vão ter muito mais facilidade. Então, quando a gente percebe que o Ibama não está atuando como sempre atuou, isso acompanhado de um discurso extremamente negativo, um discurso que, se a gente colocasse ali um advogado, ninguém ia estranhar, se tivesse escrito embaixo advogado, e quando isso é divulgado por um vídeo dessa própria pessoa, isso não poderia passar em branco, especialmente quando nós começamos a analisar os documentos que essas pessoas apresentaram. E são documentos cheios de fraude. Então, ficou muito patente ali o crime, e, no nosso entender, a conduta de quem ali estava, a autoridade pública, que deveria coibir. Para vocês terem uma ideia, na Operação Arquimedes, tão logo começou a Operação Arquimedes, que começou primeiro com o alerta da Receita Federal para o Ibama, e em seguida para a Polícia Federal. A Polícia Federal fez a apreensão, o Ibama fez a apreensão também. A Polícia Federal fez laudo, o Ibama fez laudo também. Claro, a esfera da Polícia Federal é, a esfera criminal, a esfera do Ibama é administrativa. Mas se comprometam. E agora não tem nada disso. Desde que começou a Operação Androantos, não tem um alto de infração do Ibama ali. O que é muito estranho, por quê? A empresa que domina a área, ela já tem 23 altos de infração do Ibama que totalizam quase 9 milhões de reais em dívidas. E como que agora? Será que ficou tudo certinho de uma hora para outra? Porque até pouco tempo atrás estava sendo multado pelo Ibama. E aí o Ibama e o Ibama Obrigado.